E o G20 retorna ao Nordeste. Os ministros das 20 maiores economias do mundo se reúnem aqui, na capital do Alagoas, Maceió. Além das belezas naturais com praias paradisíacas, Alagoas também foi o primeiro estado a implementar uma lei que regula o uso de inteligência artificial nos serviços públicos. E nesta semana, os temas conectividade universal e significativa, integridade da informação, governo digital e inteligência artificial serão o foco das discussões. Os ministros de comunicação de todas as partes do mundo estarão aqui, nesta plenária, para buscar consensos sobre o documento que foi debatido em reuniões técnicas ao longo do ano. Caso aprovado, o próximo passo é a apresentação do comunicado na Cúpula de Líderes, em novembro. Música Música Legenda Adriana Zanotto